A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A QUICK LITTLE FIX FOR THE GUTTER A CIDADE NO BRASIL 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 With friends like these, Olha! Té lestado! Bom, isso não é como você usa um bumbum. Ele é sorte que ele não se ameaçou. Você não está afraid de que ele vai se desfaz? Isso é uma maneira de manter suas mãos livre. A segurança não é uma preocupação aqui. A segurança não quer dizer agora quanto está quitada. Isso é um fulso de ferro. Isso é um fulso de ferro. Para as pessoas que não sabem, assim faz pipir um tractor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.